Ah, ei, ah, ganhei um, mudou lá fora Faço grana, tenho as horas, tenho história pra contar Imagina se eu não tivesse feito tudo que eu fiz Pra tá aqui, eu lutei, sei que eu batalhei Quando o não é Abaixa um pouco o beat, sabe o que eu faço? E por agora eu sou atemporal Abaixa o beat, sou sem limite Hoje aqui abaixo sua moral Realmente te conheço, posso e eu não desmereço Tenho minha capacidade, você eu já conheço Porque eu passei por lá e fiz história na sua cidade Coisa que você não fez, sabe que eu rimo de uma vez E é que eu cheguei, o que eu fiz em um mês Você não fez em um ano, por isso eu faço a verdade E eu conto, sabe que eu faço a rima perpetua Qual é teu tipo, satélite não é estrela Você tá vendo brilho hoje, que lua Isso acontece, você não tá entendendo Faço ver sua psique, né? Óbvio Porque se eu lidei com brilho, garanto que foi o meu próprio Você falou que foi na minha cidade Demora, eu entendi o seu improvisadinho Até porque tá ligado que eu fiz o fofo Tira essa porra do eixo no sapatinho Você não entendeu até porque meu mano que entende o caminho Minha cidade é aqui em Itaquera Não te vi no barro do Savózinho Você tá ligado que eu não te vi Até porque agora eu vou explicar Sabe aonde eu te vi em batalha de MC Que sempre tem câmera pra filmar Mas não dá nada, você tá ligado que o bagulho aqui é pior Você só vem canta de galo com a minha quebrada Quando você for lá ler o livro pro menor Pô, você tá ligado na agora? Vou falar no que agora não desmerece Você falou que você me conhece Não, você nunca me conhece Você nunca se conhece Até porque você vira torresmo Você não ouviu o ditado O ser humano não conhece ninguém nem a si mesmo Vamos pra votação Daquele jeito, da forma que aconteceu O barulho para a zima de João Tão Certo, computado Barulho para a zima de Quiluã Quiluã zero, certo, quem terminou Solta aqui Aí, satisfação, tá chegando grito Tá chegando grito É que se o diabo existe é da polícia militar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ih, Deus é um poeta que escreve sobre você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Aí, aí, sabe que não é brincadeira Sempre que eu rir eu mantenho argumento Até porque eu sei que isso daqui é uma trincheira Vou manter no armamento Até porque se isso daqui é uma guerra Sabe que nessa nós atira mesmo E se o diabo é quem fez a ladeira E vou morir que é Deus que ilumina o seu lamento Você tá ligado? Vou descendo mesmo fazendo uma strike Mas não dá nada, não tomo com fake Nessas ideias eu vou de suíte Como se eu tivesse trocando a base Você não entendeu que a rima é na moral Troco a base, o lado do skate Enquanto troca a base eu te bato nesse instrumental Mas não dá nada Sabe a levada sempre é feita assim Mesmo que eu me peca no BPM Todo beat cabe aqui dentro de mim No coração Porque ele me acompanha junto com o Bubi com o Clef Você tá ligado? Os moleque é Muito antes deles serem os crepes Não entendi o que você falou Você se ferrou rindo nessa parada Que que foi que esse cara aqui falou Que eu não pisei lá na sua quebrada Não entendi o que que você fez Sabe o que eu faço? Você vai se fuder Agora que era loja e leste Aqui nem era batalha da leste Onde tava você? Quando isso aqui Sabe que eu sou MC Agora rima de escada Essa aqui foi minha primeira batalha Quando você nem sonhava que eu tava Mas tá tudo bem Eu não entendo Por isso senta uma peia Agora é fácil chegar Quando a câmera limpou e a batalha tá cheia Isso que é muito engraçado Eu te explico Agora eu falo pra tu Você enfia essas suas frases de Facebook Dentro do seu cu Sabe por quê? Que eu já te explico Agora saque a parada Porque se você não vive o que você fala Nossas testas Mas isso não vale de nada Tá suave DJ? É isso então Que começa esse terceiro round Aê João Tão e Quilua Terceiro round E vocês pediram então Joga a mão pro alto Joga a mão pro alto Levanta a mão Família tá frio Mano é de resistência Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Que o bicho tá ouvindo Ó Ó Ó Um tá assim pra contar a história E outro tá assim pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Se você veio fazer rio Então faça acontecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Ó 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 Morão que eu já chego na batida Quando eu saio numa missão ela é cumprida Você falou que você é cabra da peste A primeira na leste conhecida E se é que a sua primeira foi conhecida A minha primeira foi conhecida Agora esse é o dilema Mas quem disse que isso pra mim é um problema? Pra você ver qual coisa separada Eu nunca quis ser conhecida No fim eu só quero ser lembrada Ei, você quer ser lembrada? Então eu sou pistaleiro Mas pra ser lembrada tem que ser conhecida primeiro, sua porra Mas sabe agora eu consegui, eu vou lavar que quando quem apresentava era RP Então tá bom, parabéns pela sua conquista Sabe que eu faço e eu provo que eu tô na pista Então tá bom, sabe que eu faço que dissemina Nunca vi você colando numa edição de mina Oh, pra assistir eu já colei, demorou Sabe por que não me viu que que lua não batalhou Sua trouxa, sabe que cê saca a cara roxa Quando eu mando a rima sabe que não é pelas coxas Eu tô com a cara roxa, cê sabe que aqui é de seita Mas quem disse que só porque é das coxas que é mal feita Eu tô te explicando aqui com ed expressa Pra mudar o mundo e muda sua língua portuguesa Demorou então mano, eu vou com a mão Eles podem mudar a língua, tinha que matar os colonizadores, né não? Então cê sabe que esse embreche Se eles brotam aqui não é peita de aco e flecha Mas não é Brasil Polônia, agora já consome Por que eu faço a rima, cê não é sujeito homem Não é Brasil Polônia, agora já te espanta Só que do perfume que você conhece é só o lança Demorou, não é só o lança A luta que eu conheço é aquela que parece com uma dança Cê já tá ligado por isso que eu vou em vão Porque no caso da capoeira tomou benção Então cê é dança, sabe que eu faço o seu fim Porque é muito rebolado pra você ganhar de mim Eu já tô te explicando Pra não contar a natura Pra ganhar da Ju tem que ter mais jogo de cintura Barulho pra esse terceiro rádio que merece Aí, ainda bem que é vocês que votam Só tô apresentando, tá ligado Da forma que aconteceu Barulho só pra um Pra quem gostou das rimas de Que lua Barulho para as rimas de João Tão João Tão Para a próxima fase Muito barulho aí pra que lua também, família Ganhei um, mudou lá fora Faço grana, tenho as horas Tem hora pra contar Imagina se eu não tivesse Feito tudo o que eu fiz Pra tá aqui Eu lutei, sei que eu batalhei Quando